Uma tigresa de unhas negras e escor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta, sem certeza, tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenete e pensa em texto Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão E a tigresa bossa mais do que o leão As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri pra o violão no lamento e amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento É a tigresa espiral Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenete, dança em inglês Ela me conta que era atriz e trabalhou no rap Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor E espalhado muito prazer e muita dor Mas ao mesmo tempo ela diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis inventando um lugar Onde a gente e a natureza felizes vivam sempre em comunhão E a tigresa bossa mais do que o leão As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri pra ouvir o violão no momento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento E amanhã nasceu azul 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 E amanhã nasceu azul